Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês o novo sabão líquido, é um sabão líquido que lançaram a pouco tempo, então vou mostrar para vocês como é simples de fazer ele com a receita caseira do novo sabão líquido, é esse daqui, o novo sabão líquido, deixa eu mostrar a viscosidade para vocês, olha só, o sabão que ficou muito bom, é bem facinho de fazer, eu vou mostrar para vocês aqui no canal passo a passo, então quem não é inscrito no canal ainda se inscreva, deixa seu like e compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar para fazer o nosso novo sabão líquido, são produtos simples que você encontra em qualquer supermercado, eu hoje estou utilizando esse sabão em pó aqui, mas caso queira vocês podem utilizar qualquer um, utilize o sabão em pó da sua preferência, não vai alterar em nada sem problema algum, ok? Mas hoje eu estou utilizando esse sabão em pó, então a gente vai precisar de 200 gramas, que equivale a um copo americano de sabão em pó, até essa marca aqui, em cima, você vai precisar ainda de 1 litro de detergente, você pode utilizar também qualquer detergente, eu estou dando prioridade ao detergente azul, porque eu quero uma cor azul para o meu sabão líquido, ok? Você vai utilizar ainda 1 litro e meio de água, então 200 gramas de sabão em pó, 1 litro de detergente, que equivale a 2 garrafas e 1 litro e meio de água. O importante é que essa água aqui vai ter que ser bem aquecida, então você coloca lá para esquentar a sua água, quando estiver bem perto do ponto de ebulição, você tira essa água para a gente fazer a receita, ok? Então é importante que a água esteja bem quente, para depois o produto final, quando pronto, não acabar separando, ok? Olha só pessoal, então 200 gramas, equivale até essa marca que tem aqui do copo americano, ok? Pessoal, então como eu disse para vocês, o importante é que a água esteja bem quente, para a gente fazer a diluição do nosso sabão em pó, ok? Então aqui eu tenho um medidor, então eu vou encher aqui até 1 litro e meio de água, que é o que eu falei para vocês separarem e aquecerem, então 1 litro e meio de água. Caso você não tenha medidor, você usa um copo aí, alguma coisa que você tenha uma medida para você saber que você está colocando 1 litro e meio de água, ok? Então vamos colocar a água aqui, água bem quente. Pessoal, então agora na sequência a gente coloca o nosso sabão em pó e agita aí por uns minutinhos, ok? Então vamos colocar aqui, pode agitar bem, pode diluir bem esse sabão em pó. No caso você pode utilizar qualquer sabão em pó, não tem problema, vai funcionar a mesma coisa, ok? Pessoal, só peça aí para quem ainda não é inscrito no canal e se inscreva, deixa seu like aí e compartilha nossos vídeos nas redes sociais, ok? Pessoal, então agora na sequência a gente já coloca o detergente e já está basicamente pronto o nosso sabão líquido. Então agora vocês vão ver a mágica aqui, ó, vocês podem ver que está bem líquido, ele está líquido porque só está a água e o sabão em pó. Então agora no que a gente colocar o detergente, ele vai engrossar e ficar parecido com o sabão líquido, ok? Então vamos colocar aqui agora os detergentes. Colocar o primeiro. Então vai um litro de detergente. Aqui ele já deu uma engrossada com detergente apenas, ó, ele já engrossou um pouco. Agora vamos colocar mais um. Depois eu vou tirar essa espuma aqui para mostrar para vocês como que ele ficou, ok? Ó, dá para ver que ele engrossou bastante. Devido a reação do detergente com os sais inorgânicos que possui o sabão em pó. Então ele dá essa engrossada aí e é mais ou menos o mesmo efeito quando a gente coloca o sal no detergente e na água, ok? Então aqui, ó, vou só tirar agora essa espuma. Olha só que bonito que ele ficou. Está bem grosso, olha. Vou mostrar para vocês como que ele ficou agora, ok? Só aproveitando antes de eu tirar essa espuma, ontem eu fiz um vídeo aí de como fazer a multiplicação do detergente. Então eu multipliquei esse detergente aqui, ó. É bem simples, bem fácil de ser feito. A viscosidade dele ficou muito boa. Deixa eu mostrar para vocês. Não modificou praticamente em nada da viscosidade tradicional do detergente. Vou colocar aqui na parede, ó. Você pode ver, ó. Ele continua grosso, mesma coisa. Então caso você queira ver como que faz a multiplicação corretamente do detergente, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um vídeo aí que ensina vocês passo a passo para fazer a multiplicação dele, ok? Eu tenho também aqui no meu canal, esse sabão aqui, ó. Sabão líquido de um minuto. Você faz ele em apenas um minuto. A viscosidade dele também é muito boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, como tá bonito. Olha a viscosidade dele, ó. Então esse aqui é o sabão líquido de um minuto. É bem fácil de fazer ele. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fabricar também esse sabão líquido aqui, ok? Pessoal, então vamos tirar a espuma aqui do nosso sabão líquido para vocês verem. Tirar com a mão aqui mesmo. Olha só que bonito que ele ficou. A viscosidade dele também está muito boa. A tendência é ele engrossar um pouco mais ainda depois que esfriar essa água que a gente colocou quente. Então olha só. Que bonito que ele ficou. A viscosidade dele ficou boa. Tenho certeza que você vai gostar muito de utilizar esse sabão líquido aqui. Pessoal, então só finalizando aqui o nosso vídeo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui no becker para vocês verem como ele ficou. Só lembrando que ele está quente ainda. Ele deve estar perto de mais ou menos uns 50 graus ainda. Então a tendência é que quando esfriar, esse sabão líquido, ele vai ficar um pouco mais grosso do que está agora, ok? Então deixa eu colocar aqui no becker para mostrar para vocês. Olha só que bonito que ele ficou. A viscosidade dele, vocês conseguem ver, olha, está bem grosso. A tendência é ele engrossar um pouco mais, ok? Então vocês viram que é bem simples, bem fácil. Vocês conseguem produzir na casa de vocês um sabão líquido com qualidade utilizando os produtos que você tem aí, ok? Então é isso, só que eu queria mostrar para vocês a fabricação do novo sabão líquido. É bem simples, bem fácil. Caso você queira ver outras receitas de sabão líquido, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, vou deixar alguns links de sabão líquido para vocês fazerem, ok? Não esqueçam de ver a produção do nosso sabão líquido de um minuto, que é esse daqui, que eu já mostrei para vocês. Ele também é muito bom, olha só que bonito que ele fica. Ele fica bem parecido também com a marca famosa lá que tem para vender. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer também esse sabão líquido. Ele é bem simples, bem rápido de fazer, com um minuto, um minuto e meio, vocês fazem e já podem utilizar, ok? Então agradeço a todos, peço aí para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Só não esqueça que aqui embaixo também tem o vídeo da multiplicação do detergente da maneira correta, de uma maneira que não vai fazer ressecar suas mãos com a quantidade de sal que você vai colocar, ok? Então caso você queira ver como multiplica o detergente da maneira correta, acesse aqui embaixo, tem a descrição aí, vai aparecer para vocês aí como multiplicar esse detergente aqui, ok? Então obrigado mais uma vez e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho